Você pergunta como a gente tá sabendo que você saiu de casa pra Zeca Fulha? Pô, mané, caralho, foda, mano. Pô, pior que caralho, o segundo mapa ali era pra ganhar, né, velho? Aí... Porra, doideira, mano. Doideira, maneiro mesmo, mano. Galera do CS é uma pica voadora. Tem jeito. Mas, porra, eu vou te falar, a Ana Beatriz ficou chateada com essa parada. Eu falei pra ela, falei, porra, a gente deu azar. Aí ela ficou na bad, mano, com essa porra. Pô, caralho, a gente veio aqui pro meio pra dar azar pros caras, né? Só ficou... Vai ter neurose. E, porra, simplesmente, a gente foi expulso do evento, cara. Eu fui expulso do evento, porra. Simplesmente. Eu, o de mel e o João Pedro Perani, porra. A gente foi expulso, porra. Do evento, simplesmente. Quando a gente chegou, a gente foi expulso. Lamentável, hein? Brincadeira, hein? Porra. Mas, assim... A gente chegou... A gente chegou... Pô... Eu fiquei enrolando pra sair de casa, né? Aí saímos em cima da hora pra caralho. Aí pegamos o carro, entramos no estacionamento, aí a gente chegou, tipo, em cima da hora do jogo. Aí quando a gente chegou em cima da hora do jogo, o cara lá do camarote foi buscar a gente no estacionamento, mano. Aí eu falei, caralho, pô, não tem jeito. Sou... Tá ligado? Não sei. Aí veio buscar a gente assim, aí meio que guiou a gente pra um camarote lá. Tá ligado? E aí colocou a gente no camarote, suave, e ficamos lá. Aí colocou a gente no camarote lá, a gente tá no camarote lá conversando, caralho, a quatro. Quando eu olho, assim, na latera, tá um Boltz, dois camarotes do meu. Eu falei, caralho, o Boltz, mané? Vamos lá falar com o Boltz. Aí saí do camarote e fui em direção ao camarote do Boltz. Só que o Boltz estava no camarote dos Pica, né? Não tem jeito. Aí cheguei assim como que não quer nada, eu falei, ô camarada, deixa eu te falar um bagulho. Tudo bom? Boa noite. Deixa eu lhe perguntar, senhor. Esse camarote aqui, tem como o senhor dar uma abertura na porta? Porque eu vou chamar uma pessoa lá dentro. Eu não queria nem entrar no camarote, só queria falar com o Boltz, tá ligado? Falei, pô, se o senhor puder abrir a porta, só pra eu... Tá ligado? Aquele famoso... Ei! Aí o... O maluco virou e falou assim... Aí o maluco tá de terno, assim, seguranção, né? Aí ele virou e falou assim... Pegou minha mão, assim, tá ligado? Pegou minha mão. Falei assim... Cadê tua pulseira, meu amigo? Tá ligado? Pô, falei... Não tô com pulseira, não, irmão. Aí ele... Não tá com pulseira? Cadê teu crachá? Pô, não tô com crachá, não, pô. Como é que é? Crachá, não, pai. Como é que tu chegou aqui? Pô, falei, o cara me trouxe, pô. Que cara? Falei, sei lá, né, irmão. Falei, sabe o nome do cara que me trouxe? O cara só me buscou, me puxou lá, falou, vem. Eu fui. Falei, que cara? Falei, pô. Aí, tipo assim... À medida que eu fui respondendo as perguntas dele... Fui sacando que eu não tava convencendo, né? Quando eu fui respondendo, eu falei... Caralho, mas tudo indica... Tudo indica que eu tô errado, né? Falei, pô, irmão, vou te falar... Eu não sei o nome do cara. Tá ligado? E como é que tu chegou aqui? Falei, pô, pelo elevador. Com quem? Pô, mano, não sei. Falei, cara, ele fodeu, mano. O cara vai me expulsar. Aí, ele falou assim... Pô, deixa eu te falar um negócio, irmão. Eu vou ter que ser retirado aqui, pô. Eu falei, já é, pô. Pô. Tá ligado? Então, já é, pô. O aluno tá fazendo o trabalho dele, tá ligado? Não tem o que fazer. Né? Aí, eu fiquei... Aí, eu mandei mensagem pro Bolto. Eu falei, qual é, irmão? Aí, o Bolto só me respondia, cara. Falei, qual é, irmão? Pô, eu tô expulso aqui, cara. Você poderia vir aqui, é... Contar pro cara que você me conhece? Pelo amor de Deus. Tem que dar carteirada? Não, tá maluco. Cara, eu tava trabalhando, pô. O cara tava trabalhando. Aí... Fiquei na merda. Aí, veio o Bolto. Aí, me deu um crachazinho. Aí, eu voltei. Aí, o cara... Pô, tô só fazendo o meu trabalho. Falei, pô, irmão. Tá tranquilo, porra. Caralho, tá louco? Ficou assim... É, então. Eu não dei carteirada, não. Mas, o Bolto só deu uma carteirada lá. Tá ligado? Aí, eu entrei lá no camarote. Aí, eu fiquei de cantinho. Eu não dei carteirada, não. Não teve jeito. Aí, foi isso. Aí, eu entrei no camarote lá. A fúria ganhou o primeiro mapa. Aí, o segundo... Quase deu nóis. Aí, depois, desandou, né? Tá ligado? Deu ruim. Mas, pô, os moleques são pica, mano. Os moleques são pica mesmo. Mas, pô, foi maneiro, mano. Pô, eu tirei foto com uma pá de gente. Assinei uma porrada de coisa. O cara mandaram assinar até a cueca, fú. O cara pediu pra assinar a capinha do celular dele. Assinei, né? Falei, pô, bicho. Falei, pô, pra que que ele quer, né? Simple? Ah, eu não tirei foto com o Simple, não. Mas, o Simple tava lá no camarote onde eu tava. Ele chegou lá com a... Uma viseira, assim. Parecia o Michael Jackson, mané. Tá ligado? Aí, entrou, assim, meio... Aí, quando ele entrou, assim, rapidão, o segurança... Colou, assim, em mim. Virou e falou assim... Virou e falou assim... Esse malandro aí, ele é do time? Ele tem... Ele tem... Ele tem... Direito de entrar? Olha, meu camarada, deixa eu te falar um negócio. Esse malandro aí é o Pelé do CS. Eu acho melhor tu não mexer com ele, não. Aí, ele falou assim... Ah, não, porque eu não conheço. Eu falei... Não, também não conheço, não. Mas é melhor a gente ficar de canto. Beleza? Aí, eu falei... Eu falei... Bom, irmão, melhor a gente ficar de boa aqui, que o bagulho tá... Tá legal. Mas a gente boa ele, mano. Eu não tirei foto com ele, porque... Pô, cara, eu vou ser sincero, cara. Tinha uma fila de pessoas querendo tirar foto com ele. Tá ligado? Às vezes, esses caras muito famosos, assim, ficam de saco cheio de tirar foto. Eu fico de saco cheio de tirar foto. E eu não sou porra nenhuma. Imagina o simple, tá ligado? Tipo assim, ele não tirou foto com todo mundo que pediu. Imagina eu ficar na fila tirando a vez de alguém que ama o cara. Tá ligado? Porra, aí eu fiquei sentado na cadeirinha lá falando merda com o Cid, pô. Fiz bem pra caralho. Tá ligado? É porque, tipo assim, pô, o Maciel, por exemplo, o Cudimel. Pô, ele ficou tremendo pra tirar foto com o cara. Imagina se eu tiro a vaga desse moleque pra tirar foto com o cara, tá ligado? Porra. Tipo assim, é do cara tirar foto com o cara, né? O maluco é pica, pô. Mas... Ah, sei lá, mano. Tipo assim, pô, fiquei meio sem graça, barra, pô, não quis incomodar. Eu tava sentado, assim, um pouco afastadela. Falando bobagem com o Cid. Pô, o Cid é muito pica. O Cid é muito pica, mano. Não tem jeito. E ainda fala que não tem ídolos. É verdade, o Maciel falou que não tem ídolos. Caralho, papo reto. Pô, tinha que ver ele pra tirar foto com o Fallen, pô. O Fallen virou e falou assim, a gente chegou lá, tava no hall do hotel. Aí o Fallen chegou e falou assim, pô, não vou nem chegar muito perto, não, porque eu tô um pouco resfriado e tal. Aí o Maciel virou pra mim e falou assim, eu pego a gripe dele pra tirar foto com ele. Pede, por favor. Falei, claro, pô. Falei, o Fallen, deixa eu te falar um negócio. Esse menino aqui, ele quer pegar a gripe. Você pode tirar foto com ele, por favor? Tá ligado? Aí ele falou, claro, então tá bom. Então tá bom. Fez o certo, né? Claro, não tem jeito. Ai, ai. Mas é isso, galera. Porra, aí eu tô numa correria do caralho. Vou falar pra vocês, galera. Eu tô numa correria do caralho essa semana, mano. Pegar a gripe do Fallen é tipo ser picado pela aranha do Homem-Aranha. E aí E aí